Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Também tem uma ideia aí de se a gente tá falando que o divino é extraterrestre? Sim. Dentro do design inteligente, a gente não atribui quem seria esse designer, porque a gente não tem ferramentas, Igor. A gente sabe que foi uma mente inteligente. Você tem um quadro, você entra na Capela Sistina. Suponha que você nunca estudou artes. Você vê aquela obra magnífica, você fala, foi um ser inteligente que fez isso daqui. Mas você sabe que foi Michelangelo? Absolutamente não. Você tem, olha, suponha que tudo foi extinto, só sobrou a Capela Sistina e o Igor. O Igor entra na Capela Sistina e fala, cara, uma mente inteligente, um ser extremamente competente, que gosta de arte, exibido, exagerado, né? Como diz que Deus, eu digo que Deus é, né? Exibido, exagerado e bem humorado. Fez isso daqui. Eu não sei quem foi, mas eu tenho que admitir que foi um ser de extrema competência. Agora, se você sabe a história das artes, você vai dizer, poxa, foi Michelangelo. Ah, então, pela ciência eu não sei. Olha, como é que eu vou descobrir que foi o Michelangelo? Pela história da vida na Terra, pela Bíblia. Ah, então eu como criacionista bíblico, que sou também, falo, poxa, foi o Deus bíblico. Ah, o outro lá vai dizer assim, foram os ETs. Tem um professor no Design Inteligente que entra em pirâmides. Ele acha que é uma mente etérea que permeia o universo. O que eu posso fazer? Eu não posso ir contra ele. Ele está dentro das possibilidades. Eu só acho que o Deus bíblico ganha e ganha de goleada. Entendi. Como o melhor candidato. Dentro do Design Inteligente, existem pessoas que são criacionistas bíblicos e existem pessoas que piram mais além. E ninguém reclama, porque dentro do Design Inteligente, são cientistas querendo descobrir se a vida é fruto de uma mente inteligente ou de um processo acéfalo, despropositado, caótico, regido por forças naturais. O naturalismo e o evolucionismo. A gente vê que as evidências são muito, muito mais fortes a favor de uma mente inteligente. Agora, a gente consegue detectar? Não, a gente está em uma capela cistina, sem nenhum registro que possa ser acessado pela ciência hoje. Eu não vou usar a Bíblia na ciência, certo? Eu posso usar fora, mas dentro não. Então, dentro da ciência, o que a gente está dizendo para o mundo? Descobrimos que foi uma mente inteligente, gente. Vários cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas, de ateu a crente. De crente a ateu, né? Que ninguém explica a Deus. Essa música é bonita. Essa é linda, né? Dono de toda ciência, sabedoria e poder, né? Odame de bebê, né? Essa música é legal. É maravilha. Mas do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. A gente chega lá e fala assim, poxa vida, eu estou vendo que foi um ser inteligente, mas eu não sei quem é. Aí eu falo assim, poxa, eu preciso de gente para me ajudar. Eu tenho que chamar a filosofia, eu tenho que chamar a teologia, eu tenho que chamar o Rodrigo Silva, eu tenho que abrir o debate. Eu tenho que chamar na universidade, não só cientistas. Aquela coisa de ciência, 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 já foi. Eu fui um cientista alienado, achando que ciência era fonte de todo entendimento e conhecimento. Eu era um alienado. Hoje eu sei que você, para entender bem as coisas, Igor, você tem que ter filosofia e teologia junto. Boa filosofia e boa teologia. Aí a gente, como cientista, fala, olha, descobrimos que foi um ser inteligente. O que vocês acham aí quem que ele seria? Aí os filósofos todos se reúnem, os teólogos se reúnem, e a gente fica discutindo. Será que ET é uma boa? Olha, quem que criou os ETs? Eu acho que é só uma... Você está jogando seu problema para o espaço, né? Jogando lá bem longinho, numa situação que você não tem mais acesso. Você está se... Eles vieram das amebas. É, mas aí eu não consigo investigar. Então... Aí é o limite. Esse é um outro espantado. O pessoal pensa que o design inteligente é um tratado de teologia. Não tem nada a ver. Absolutamente não, olha... É, para mim, até cinco minutos atrás, design inteligente era uma desculpa para ensinar criacionismo na escola. Exatamente. Ó, isso é estratégia de desqualificar o seu adversário, que a gente não deve fazer. O Rodrigo mencionou o Pirula, né? Pirula, Pirula, não desclassifica. Combata, o bom combate. Vamos debater com o Rodrigo? Comigo, mas não desclassifique. Ó, você desclassifica o design inteligente falando o seguinte, olha, é criacionismo disfarçado de ciência. Olha só. Seu do ciência. Seu do ciência. Nem fale. Não quero ouvir, não quero ver, não quero discutir. Isso, para mim, é postura de crente radical. É dogma. Dogma, é crente radical. Infelizmente, a evolução, ela se tornou um dogma científico. A universidade é a catedral onde esse dogma é anunciado e não se abre mais a porta para o debate. O centro, a catedral do debate se tornou a catedral que defende um dogma. O dogma de Darwin, que o registro fóssil foi formado, que eu vou trazer aqui uma bactéria para provar que a vida é antiga. Não pode. A gente tem que debater, é a tese do design inteligente, é essa exatamente o que o Rodrigo falou. Vamos colocar as teorias frente a frente? Vamos debater? Vamos chamar filósofos e teólogos também para o embate? Não quer coisa mais interessante? Eu acho que nesse podcast aqui você só traz cientista? Absolutamente não, né? Você traz gente de todos os tipos do Rodrigo, né? E pessoas como o Marcos irritam profundamente. Por quê? Existe uma galera... Gente, tem uma coisa que enche o saco, é crente chato. Não, uma vez eu falei aqui, Deus pediu para eu ser diferente, não para ser esquisito. E tem crente que é chato. Tem crente que é chato. Ele quer enfiar com ela abaixo e tudo. Cuidado quando chamar um crente para almoçar na tua casa. Não, é. Você entendeu? Vocês comem, irmão. É. Com todo respeito. Você não come? Mas tem crente que bebe também. Você come pra cacete, irmão. Igor, mas tem crente que bebe também. Quando dá para beber. Mas o que acontece? Por que eu estou falando disso? Eu admito, como religioso, sou membro da igreja adventista, que tem crente chato. Então, quando um ateu fala assim, desculpa, não dá para ser crente porque tem isso e isso. Eu concordo. Mas tem tudo chato. Tudo tem. Todo, qualquer grupo tem. Esse é que é o ponto. Só que eu admito que tem crente chato. Mas tem também o ateu chato. Tem, porra. Você entendeu? E é uma militância. A coisa é uma militância. Então, uma figura como o Marcos... Tanto de um lado quanto de outro. Tanto de outro. Uma figura como o Marcos enche o saco. Porque enquanto eles estão pegando assim... Ah, esse carinha da internet, quem que ele é? Não é ninguém. Não é ninguém. Não é ninguém. Agora, quando eu pego o cara com o currículo, eu falo com vocês. Tira a prova dos novos. Olha lá o látice dele. O látice é o currículo. Todos nós que damos aula tem que ter. Como eu falei, o meu tem que ter que atualizar. Eu estou com uns artigos lá que eu não me postei ainda. O Naspo me postaram ele. Que já me mandaram... Aí eles cobram? Cobram. Porque o MEC vai passar lá e a gente tem que ter artigos. E o meu está desatualizado tem quase uns oito meses. Brincadeira, hein, Rodrigo? Não, e eu tenho que colocar tudo lá. Porque é tanta coisa. Por exemplo, é igual essa escavação arqueológica que nós vamos participar agora. Vou te cagoetar para Deus, hein? Aliás, uma pergunta antes de eu continuar aqui. Você falou que Deus ganha de goleada. Ele joga no Ponte Preta ou não? Não, olha, a Ponte Preta, gente. Deixa o céu esclarecer. Eu acho que Deus não se mete em futebol, irmão. Ele ganha de goleada, mas de um outro jeito, né? Você sabe que a Ponte Preta tem sete vice-campeonatos. Sete vice-campeonatos. E ela chega na final e ela perde. Então, eu brinco. É igual aquela mulher que você ama de paixão, né? E você chega para ela e fala assim, vamos sair amanhã? Ela fala, beleza, está combinado. Amanhã. É. Aí você chega no outro dia e ela liga assim, hoje não. Amanhã, amanhã, entendeu? E cada vez que ela te dá um fora, você fica mais apaixonado. Por isso que o amor pela Ponte Preta é incomparável. Você está vendo que até um cientista, às vezes, vai contra as evidências. É um argumento contra o design inteligente. Se tiver gente da Ponte Preta lá fora, eu vou ficar igual o Sérgio na QG. E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri